Chapada dos Guimarães saiu na frente ao se transformar no palco da democracia. Foram dias de dedicação de toda a equipe do Ministério Público para que o projeto Cutite Aberto fosse colocado em prática com muita responsabilidade. E quem ocupou essas cadeiras, confessa que teve que haver mudança até mesmo na rotina para estar diante da população. Não só o preparo técnico, que é importante que a gente tenha os dados todos, mas é importante também que a gente se prepare na caminhada que a gente vai fazendo. Na hora que você vai visitar a população, na hora que você está lá perto dela, ouvindo o que ela está colocando. Então eu acho que tudo isso forma uma situação de que você tem muito mais condições de estar expressando esse sentimento que a população tem. Claro que tem que preparar, senão não vai. Mudou totalmente a rotina. Tive que parar a campanha, preparar melhor, entendeu? Porque a comunidade, ela perde mais informação e conhecimento do candidato. Olha, eu até achava que precisaria até de mais tempo para você desenvolver todo um estudo e conhecimento que a gente tem em cada área específica, saúde, educação, habitação. Eu vou até propor futuros debates que a gente possa ter um tempo de desenvolvimento, porque com três minutos realmente você não consegue desenvolver todo um conhecimento que nós temos de gestão pública, um conhecimento que nós temos do município. Muitos candidatos falam coisas que eles não conhecem na realidade, na íntegra, no papel. Só papel, nós temos que saber o que realmente está acontecendo no município. E eu acredito que o Gilberto está preparado para isso, conhece isso. Eu acho que me destaquei no debate de hoje com propostas, com conhecimento da coisa pública. E eu tenho certeza que essa iniciativa do Ministério Público, ela é primordial e essencial para futuros debates, para futuros embates que teremos na cidade. A questão do debate, de trazer informações, indicadores, isso na verdade eu já tinha em mãos, né? Porque eu venho a todo momento, eu não paro nunca de estudar, a todo momento eu venho levantando, trazendo novas informações para compreender melhor o nosso município. Com essas informações em mãos, a gente consegue fazer políticas verdadeiras e plausíveis de desenvolvimento do município. Então, quando eu falo que nós podemos ser referência em qualidade de vida e também ser referência em desenvolvimento sustentável, é em cima de números. É claro que até como eu coloquei no debate, é um pouco da razão e um pouco da emoção. As eleições forçam, ainda que minimamente, o cidadão a refletir sobre os problemas do nosso país e as possíveis soluções. O candidato preocupado em realizar um processo de mudança na sociedade, através de novas propostas, valoriza espaços como esse, onde essas novas ideias são pautadas. Assume publicamente compromissos. E o cotito aberto, idealizado em três etapas, trouxe essa possibilidade, debater diversos temas fundamentais para o caminhar de um município. Chapada dos Guimarães possui quase 15 mil eleitores, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral. E o segundo debate possibilitou aos chapadenses conhecer as ideias e propostas dos candidatos na área de educação, saúde e habitação. E o terceiro e último debate será realizado no Distrito de Água Fria. As demandas em discussão são problemas recorrentes apresentados pela própria população ao Ministério Público. E a clareza quanto à importância de se pensar sobre a gestão de uma cidade é uma oportunidade que faz toda a diferença. Para o promotor de justiça e idealizador do debate, as rodadas de propostas têm atendido as expectativas. Foram temas diferentes hoje, nós tivemos uma presença boa da população e acredito também que a população descobriu que pela internet ela consegue assistir ao debate. E nós tivemos aí bastante pessoas conectadas assistindo ao debate, o que muito nos alegrou. Gostaria de que a população continuasse refletindo sobre as propostas dos candidatos, particularmente, acho que hoje eles deram uma escorregada um pouco maior, desviaram um pouco das respostas, não foram tão objetivos, o que significa que talvez tenham que refletir um pouco melhor sobre os temas que são muito importantes, que foi saúde, educação e a habitação. Os eleitores têm acompanhado os ciclos de debates e aprovaram a iniciativa. Reconhecem que a política é um instrumento de transformação da realidade e que as melhorias para a população devem ocorrer por meio da proposição de políticas públicas eficazes e condizentes com o meio contemporâneo. Eu acho louvável essa iniciativa, sabe? Porque aqui define o voto de todas as pessoas que são indecisas, porque aqui você vê olho no olho e analisa a quem merece o seu voto, né? E quem tem as propostas que vêm de acordo com as reais necessidades deste município. É por isso que aqui estou. Eu tenho uma residência aqui, esses finais de semana a gente curte a Chapada há muito tempo já, né? Veio prejudicar o debate. Vim assistir o debate, sim. Nós chegamos na conclusão do quê? Quem está mais preparado. Por quê? Quem já teve uma experiência tem um pouco de noção. Quem não tem, está entrando no mercado da política agora, ela vai aprender com algumas respostas que vão ter os candidatos mais, vamos dizer, experientes, né? Então, eu acho que para o município tem que ser uma pessoa que o quê? Que tem um pouco de conhecimento, nem que ela não passou, mas que ela tenha conhecimento para conseguir governar o município.